Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade, conforto pra você, satisfação pra nós Investigadores da Delegacia de Homicídios estão investigando a morte de Edson Lopes da Silva de 37 anos Era solteiro e carregador, ele foi assassinado com vários tiros na Vila Santa Cruz na Zona Sul de Teresina Segundo levantamentos do delegado Mareta e equipes, ele trafegava com um amigo em uma motocicleta pelas ruas do bairro Quando foi seguido e alvejado, o companheiro dele que estava na moto está em estado grave no HUT no bairro Redenção A vítima transitava ali na Vila Santa Cruz juntamente com outra pessoa que ela deu carona E foi perseguido por dois indivíduos que passaram a disparar contra eles E ele foi alvejado, teve morte imediata e o outro está internado no HUT E segundo levantamento, essa pessoa não tinha envolvimento, mas ainda nós não sabemos disso Vamos fazer o levantamento agora, os procedimentos e o outro teria envolvimento com tráfico de droga e outros ilícitos Poderia ter sido mortos justamente porque estávamos juntos Mas aí a gente vai verificar tudo isso, vai apurar, o caso já foi distribuído E já há uma tomada de diligências e todas as providências necessárias A polícia tem pista dos matadores ou do matador? Olha, as informações que tem aqui no relatório são muitas informações Já foi detectada e levantada também algumas testemunhas Essa localização deles é uma questão de tempo para nós, mesmo que a gente não prenda em flagrante delito Ou a polícia militar, mas com certeza o delegado vai representar pela prisão preventiva Juvenal ou Repórter Oferecimento RA Viagens, ônibus modernos e serviços de qualidade Comforto pra você, satisfação pra nós